Eu vou fazer uma ferramenta aqui pessoal, utilizando essa barra roscada com porca, esse pedaço de cano aqui, então eu vou utilizar essa chapa de aproximadamente 7mm de espessura para fazer o batente aqui, esse batente vai ser feito da seguinte maneira, eu vou sair daqui eu vou sair daqui, deixar aqui mais ou menos 10mm, fazer esse corte aqui aí eu vou utilizar essa peça para fazer aqui, aqui eu vou cortar aqui, aqui vai ser o batente de um lado aí o que eu faço? Eu meço aqui, mais 10mm, mais 10mm aqui e corto aqui aí eu fico com duas peças idênticas, duas peças idênticas, uma para um lado, daqui vai ser uma peça uma e aqui duas peças, daí a outra vai aqui com esse pedaço aqui de 100mm por 100mm, eu fiz dois pedaços eu fiz duas peças, que ficou com 40mm aqui, por 10mm aqui que vai ser essa parte aqui aí eu peguei o outro pedaço que sobrou fiz dois pedaços pequenos de 40mm por 25mm que vai ser aqui ó, o mordente aqui está ao contrário, mas vai ser assim aí agora aqui, eu vou fazer a distria assim ó, para fixar melhor o mordente para ficar uma melhor fixação eu vou fazer a distriação 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.